Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje vamos fazer um exercício de o ciclo ideal de Brayton. É o exercício 9.43 do livro da 8ª edição do Moran Chapira. Ele fala o seguinte, o ciclo ideal de ar padrão frio Brayton opera em regime permanente com condições da entrada do compressor de 300 Kelvin e 100 KPa. Temperatura fixa na entrada da turbina de 1700 Kelvin. Então ele pede para determinar a potência líquida desenvolvida por unidade de massa por uma relação de pressão no compressor de 8. Ele pede para determinar, a esboçar graficamente a potência líquida e a eficiência térmica do ciclo em função da razão de compressão no compressor variando de 2 até 50. Então essa daqui é a representação do ciclo nos diagramas, pressão, volume específico e temperatura e entropia. Então foram dados. Na entrada do compressor, então aqui no ponto 1, a pressão é 100 KPa e a temperatura é 300 Kelvin. Ele fala também que na entrada da turbina, que é o ponto 3, a temperatura é 1700 Kelvin. Se foi dada a relação de pressão com o compressor de 8, isso significa que P2 sobre P1 é 8 ou que a pressão aqui é 800 KPa. Então a pressão 1 é igual à pressão 4 e a temperatura 2 é igual à temperatura 3. Então eu fiz uma tabela, está esboçando as principais propriedades. No caso, o livro sugere, ele fala que é um ar quadrão frio, mas eu optei por resolver o problema usando as tabelas. Então, o estado 1, a pressão é 100 KPa, no estado 2 a pressão é 800 KPa, no ponto 3, o estado 3, está a mesma pressão do 2, então 800. E no 4, a pressão é a mesma de 1, 100 KPa. Foi dada essa temperatura para o estado 1 e essa temperatura para o estado 3. Então na tabela A22, que é a tabela do ar, eu peguei o valor da entalpia e da pressão relativa. A gente sabe que em um processo isentrópico, a razão entre as pressões relativas é igual à razão entre as pressões. Então eu sei que PR2 sobre PR1 é igual a P2 sobre P1, porque é o processo 1 e 2, que é um processo isentrópico. Então conhecendo essas duas pressões, 8 e 1, e pegando-se o valor da pressão relativa na tabela A22, que eu resumi na tabela anterior, eu consigo encontrar o valor para PR2. Isso permite que a gente ache a temperatura do estado 2, porque essa grandeza depende apenas da temperatura. Então eu fiz uma interpolação da tabela A22, encontrei a temperatura do ponto 2 e a entalpia desse estado. Posso fazer uma coisa semelhante para o ponto 4, para determinar as propriedades do estado 4. Por quê? Porque o processo 3, 4 também é um processo isentrópico. Então a razão entre as pressões relativas vai ser igual à razão entre as pressões. E a gente sabe que P4 é igual a P1 e P3 é igual a P2. Então com isso, tenho aqui P1, 100, P2, 800 e acho o meu PR4. Então de maneira semelhante, eu vou na tabela A22, acho o valor da entalpia e acho o valor da temperatura. Com esses dados, eu consegui completar aquela tabela. Então eu tenho todas as 4 temperaturas e as 4 entalpias. E com isso a gente consegue determinar todos os parâmetros do ciclo. Por quê? Vou aplicar a primeira lei. Então ele me pediu o trabalho líquido ou a potência líquida por unidade de vazão. Trabalho por unidade máxima ou potência por unidade de vazão, que é a mesma coisa. Então é uma função apenas da diferença das entalpias. Então a turbina, processo 3, 4, então seria H3 menos H4. Porque a gente está desprezando trocas de calor, porque o processo é um processo ideal. E também variações de energia cinética e potencial. Então conhecendo essa entalpia 3 e a entalpia 4, eu acho o valor do trabalho líquido da turbina por unidade de massa. De maneira semelhante, eu aplico para o compressor. Importante aqui frisar que a aplicação da primeira lei levaria a H1 menos H2. Só que esse valor seria negativo. Então como eu já estou trabalhando W.C, eu vou trabalhar em módulo. Então a maior entalpia menos a menor entalpia. Então os valores da tabela são esses e acho esse valor para o trabalho líquido. A gente pode perceber aqui que a razão de trabalho reversa é alta. Porque a grande parte da energia produzida na turbina é usada para alimentar o compressor. Então o trabalho líquido do ciclo seria a diferença entre esses valores. A diferença entre os valores absolutos. Então eu acho um trabalho líquido do ciclo de 556,25 kJ por kHz. Ele não pediu, mas a gente consegue determinar a eficiência. Como é que a gente acha que a eficiência é a energia pretendida dividida pela energia gástica. Ou seja, a potência líquida do ciclo dividida pelo calor que está entrando. Então para determinar a eficiência, a gente precisa também determinar o calor que entra. O calor total por unidade de massa seria a variação dental b. Porque nós estamos de novo desprezando as variações de energia e sinérgica e potencial. Então H3 menos H2. A gente já tem esses valores e acha esse calor. Então a eficiência deu trabalho líquido dividido pelo calor que entra. Nós encontramos um valor de 41,6%. A letra B do exercício pede para determinar a relação entre a potência, a eficiência e a razão de pressão. Então como o ponto de entrada do compressor é fixo, o ponto 1 é fixo, para a gente variar a relação de pressão, a gente varia P2. Então ele pediu para variar entre 2 e 50 a relação de compressão. Então como a pressão de entrada é 100, a pressão de saída vai variar de 2 até 5.000 kPa. Então eu fiz esse gráfico aqui, utilizando o software Engineering Equation Solver, o ES, que ele permite a gente construir esses dados de maneira muito fácil. Você simplesmente não estabelece o valor para ele e manda criar uma tabela para determinar essas propriedades. Então a gente observa aqui que, como esperado, a etana, que é a eficiência do ciclo, aumenta com a relação de compressão. E o trabalho líquido, ele tende a aumentar, mas depois ele tem uma pequena queda. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigada. Obrigada.